Um país planejado, projetado e pensado para o sucesso econômico. Tudo deu certo. Da extrema pobreza, a riqueza sem limites em poucas décadas. Parece um sonho, mas Singapura conseguiu. É um país pequeno, uma ilhota menor do que o município de São Paulo. Singapura fica no sudoeste da Ásia. A população é a quarta mais rica do mundo, mas nada é por acaso. Tudo em Singapura é pensado para atrair mais dinheiro. Esta roda gigante, por exemplo, a primeira vista é um simples brinquedo de parque de diversão, mas não é bem assim, não. Bom, agora a gente vai dar uma volta nessa roda gigante para ver como é que ela é, como é que ela funciona. Gente, ela é tão grande que parece até o bundinho do Pão de Açúcar. E ela tem toda uma história. Primeiro, é a maior roda gigante do mundo. Depois, ela foi construída, pensada e executada para ser a roda gigante da sorte, a roda da fortuna. Ai, tem que entrar logo. A roda gigante foi inaugurada três anos atrás como um símbolo de prosperidade, segundo a tradição dos chineses, que são maioria no país. Eles acreditam que a roda em movimento representa a vida e a continuidade. Outra superstição. A roda tem 28 cápsulas com capacidade para 28 pessoas cada uma. Também não é por acaso. A diretora nos explica que o número 8 soa como prosperidade em chinês. 28 quer dizer fácil de prosperar. Mas depois de tudo pronto, surgiu uma polêmica. A roda que deveria ser da prosperidade estaria afastando o dinheiro do país. Sigapura vai ficar pobre. Qualquer coisa que acontecer, a roda é culpada. Toda essa confusão aconteceu porque se descobriu que a roda gigante não funcionava segundo os princípios do Feng Shui, uma filosofia milenar chinesa de harmonização de ambientes. Ela nos mostra onde está o centro financeiro de Singapura e explica que quando a roda girava nesta direção, era como se estivesse tirando o dinheiro e a prosperidade da cidade, afastando a riqueza. Por isso, decidimos que era preciso fazer alguma coisa. E fizeram. Mudaram a direção da roda que foi inaugurada de novo. Agora, obedecendo direitinho todas as tradições. Lá de cima, é possível ver uma cidade espetacular. Hoje, Singapura é um dos maiores centros financeiros do mundo. Mas o desenvolvimento deste país não foi nada fácil. Há quase 50 anos, esta pequena ilha que fazia parte da Federação Malaya foi expulsa porque tinha uma população de maioria chinesa. Isolada, a ilha que não tinha recursos naturais, teve que investir no seu povo. Nós conversamos com o maior especialista em políticas públicas do país. 62 anos, origem indiana. Kishori Mabubani foi um menino pobre que conseguiu se tornar um dos principais diplomatas do país. A primeira coisa que Singapura fez foi remover a pobreza. E é por isso que 90% da população vive hoje em casa própria. Para acabar com a miséria, o governo de Singapura tomou medidas práticas. Construiu prédios para abrigar a população que vivia em favelas. Tudo bem? Oi, tudo bem. Como é que vai? Estou no... Estou no... Eliane, é. Minha, né? Estamos vivendo para em Singapura. É uma longa história. É uma longa história. As brasileiras Luciane e Eliane vieram para cá há cinco anos para acompanhar os maridos. E acabaram virando corretoras de imóveis. Elas nos levam para conhecer o mais novo conjunto habitacional do país. Sete torres. 1.800 apartamentos. É o maior conjunto habitacional público do mundo. É difícil acreditar que com uma vista dessa, isso aqui seja um conjunto habitacional. Olha só, a gente tem uma das vistas mais bonitas de Singapura. A gente está no 50º andar de um prédio que para eles é considerado um prédio popular. O governo não só constrói, como financia os apartamentos para os moradores. E a pessoa tem mais ou menos quanto tempo para pagar um imóvel como esse? Você pode ter a vida toda. A vida toda? Pode passar de gerações para gerações. Pode ser 40 anos. Pode ser 50 anos. Percorremos todo o prédio e no final da visita... Oi, boa tarde. Tivemos o prazer de conhecer um dos moradores. Abdullah Hakman. Hakman. Ele diz orgulhoso que nasceu em Singapura. Gente, ele é uma figura. Ele falou que ele mora sozinho num apartamento de três quartos. É para ele, para o filho e para o computador dele. É que tem um gato, mas que o gato pode ficar por onde quiser. Ele é conversador e conta logo que paga o equivalente a 1.800 reais por mês de financiamento. O senhor deve ser rico, hein, seu Abdullah? Não sou rico, não. Isso aqui é um prédio popular. Não é condomínio fechado. Foi o nosso primeiro-ministro que construiu. E o senhor gosta do primeiro-ministro? Não, como é ele? Ah, sem comentários, não é? Pode, só pode mostrar para a gente onde é que o senhor mora? Não, 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 não. Mas vamos lá ver o apartamento. No caminho, encontramos uma vizinha dele. Essa senhora estava saindo para caminhar no terraço. A Eliane explica que também é o governo que administra o condomínio e estabelece cotas para pessoas de etnias diferentes. Eles misturam. O governo é que diz, bom, eles andavam três indianos, dois chineses, um assim. E assim todos conseguem viver em harmonia, não cria aqueles grupinhos, né? Já os vizinhos de portas do seu Abdullah são de origem chinesa. Ah, eu posso entrar? Lá no 41º andar, o gato do seu Abdullah nos recebe. O apartamento é bonito, amplo. Bem que ele falou que ele tem uma vista privilegiada, olha. É, seu Abdullah tem mesmo razão para rir à toa. Depois de uma vida animada, hoje ele é aposentado. Mas já trabalhou em hospital, foi instrutor de golfe e até cantor de boate. Hoje, mora aqui com um dos filhos. Olha só, ele tem uma varanjinha aqui. Não tenho o que reclamar. Vivi a minha vida inteira em Singapura. É muito seguro aqui.